O Sindicato dos Trabalhadores do Estado de Rondônia, o Sintero, promoveu na manhã desta terça-feira uma assembleia em todas as regionais do Estado. A finalidade dessa assembleia é discutir um possível indicativo de greve. O professor Sócrates explica com mais detalhes as reivindicações. Hoje nós estamos aqui no Sintero, eu, Sócrates, estou como diretor regional, juntamente com Vera Lúcia e o professor Juscelino. Nós convocamos a categoria para essa assembleia hoje devido a algumas questões que vêm ocorrendo de respeito à nossa categoria e aos nossos direitos pelo Estado de Rondônia, especificamente pelo governador. Primeiro, em dezembro foi tirado o nosso auxílio transporte. O governo fez uma contraproposta para nós de pagar só até quem ganhava 4 salários mínimos. Nós não aceitamos e fizemos uma contraproposta. E o governo vem aí desmarcando várias reuniões desde fevereiro e, finalmente, no dia 5, nós conseguimos realizar essa reunião com a Casa Civil, com a Seduc e os representantes do Estado. O que ocorreu é que não tiveram nenhuma proposta para a volta do nosso auxílio transporte nem também o aumento do auxílio alimentação, que foi uma proposta de campanha, inclusive, do governador que iria aumentar o nosso auxílio. A única coisa que a Casa Civil se manifestou é que irá pagar o piso nosso, do magistério, e fazer o mesmo percentual para os técnicos, que já é lei. O governo não está mais que cumprindo a sua lei, inclusive com atraso, porque irá pagar só no mês de maio. Nós conclamamos a Assembleia Simultânea, que está ocorrendo em todo o Estado de Rondônia, nas 11 regionais do Sintero, e aí nós com o indicativo de greve, que nós poderemos entrar em greve, para que realmente o governo venha respeitar o nosso direito. O Estado está com superáfito econômico, inclusive, ontem saiu uma matéria que o Estado está com o segundo maior PIB da região norte, dinheiro tem. Falta vontade política. Enquanto isso, os servidores da educação aguardam ansiosamente por uma definição clara sobre as negociações em andamento. Além disso, a possibilidade de uma greve é motivo de preocupação para muitos que temem pelos impactos no sistema educacional do Estado.